Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Oi meu chapa. Que dia que é hoje? Dia mais canônico, dia de São Canelas. Agora tem dois São Canelas, né? O irmão do Shanks apareceu aí. O Canelinha à esquerda e o Canelinha à direita. Tá aí pra canonizar tudo. E esse vídeo aqui, ele é um caminho, sabe? Uma rota pra tudo se tornar realidade. Vocês mandam a pergunta de vocês aqui. Acontece. Ó. Mandou, se tornou realidade. São Canelas, toca. Toca e se torna realidade. Daqui já saiu o anralo. Acertou. E vocês riram, né? Eu sempre sério aqui, falando, não galera, vai acontecer, calma. Sempre acreditando. Mentira. Mas vocês aí rindo. Riram do hipopótamo, riram do anralo, riram de esmama, riram do chapéu de palha. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, bonitas. Porém, aqui não tem muito gabarito. Geralmente estão aí comendo, se alimentando, assistindo o videozinho. Não esqueçam a sobremesa depois. Não esquece. Aí, mano, o que é isso daí? Cara, faz super bem pra saúde, tá bom? Se você não sabe... Agora você tá sabendo. Aproveita que o preço vai disparar. Beleza? Então, clica aí. Deixa a sua perguntinha. Quem sabe sabe. Quem não sabe, nem vai pesquisar. Deixa a sua perguntinha aí. Vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosa. Essa pergunta aqui do Matheus98. Você acha que os poderes de Joy Boy foram concebidos assim como os poderes da Bonnie? Que por ele já ter nascido com um corpo de borracha, ele também tenha passado por um experimento? Eu acredito que não, tá bom? Eu acho que o pessoal do século perdido talvez tinham poderes inerentes e não tenham consumido os frutos. E a dica principal pra isso é a lei de Toki. Eu gosto sempre de lembrar vocês disso aí que a Toki tem o nome do seu poder. E Toki Toki no Mi, a fruta mesmo, nunca foi citada na obra. O máximo que a gente tem é o Kinemon falando os poderes da Toki Toki. Então é muito estranho, né? Você tem uma personagem que tem o nome do seu poder. Pode ser uma coisa inerente daquela época e quem morre, aí assim acaba dando a origem ao fruto. O Joy Boy, eu não acho que ele tinha um corpo de borracha. Eu acho que era uma capacidade de Nika ou então, aquela velha romantizada que eu gosto de deixar pra vocês guardadinho na mente que se acontecer eu vou vibrar muito que Nika, o Deus Sol, ele tem os seus próprios poderes que a gente não conhece ainda. A coisa da borracha pode ser porque foi a última fruta da árvore de Akuma no Mi quando cortaram ela ali, a seiva, né? O sangue da árvore caiu sobre a borracha. Pode ser uma seringueira e por isso que ela tem as propriedades da borracha. Então, a árvore se tinha essas propriedades acabou passando isso pra última fruta que ela concebeu que é a fruta de Nika. Não acho que Joy Boy. Acho que Joy Boy era um humano comum, normal. Pode ter sido um bucaneiro, pode ter sido uma pessoa, mas não tinha a elasticidade porque não faz muito sentido, né? Eu acho que não daria um poder para Mestre pra depois colocar Nika. Vai ficar confuso por onde explicar isso daí. Então, é muito mais legal ele fazer o quê? Que ou Nika, a divindade de Elbaf já tinha um corpo de borracha, era um humano de borracha, ou então que o Deus Sol tem os poderes dele que a gente não sabe ainda, mas a coisa da borracha vem do corte da fruta. Então, não acredito que foi concebido da mesma forma que a Bonnie, principalmente por conta desses pontos aí. Beleza? Ivanil do Dear God. Live Action The 20th Century Boys. Seria uma boa adaptação levando em conta o estilo e história do mangá. Tem um live action, eu acho que é de 2008, e pode funcionar bem pela temática, com toda certeza, mas principalmente na parte, não quero dar spoiler, não quero estragar, porque eu sempre recomendo para a galera aqui, mas principalmente nas partes finais onde aparecem algumas coisas grandiosas, colossais demais, que se precisa ali de um CGIzinho, talvez precisasse de um bom investimento. Na mão da Netflix, eu acho que daria super certo eles fazerem com toda certeza um live action. É uma série que pode, inclusive, ser feita com atores hollywoodianos, não precisa seguir aquela temática de ser feito pelo próprio Japão, como foi com Yu Yu Hakusho, mas como eles fizeram agora com um pouco com o One Piece, trouxeram um pouquinho para o ocidente, é uma série que funciona bem, porque 20th Century Boys é uma série que foca principalmente no suspense, então desenvolver bem seria legal. Eu vou ser sincero, um anime cairia perfeitamente, também daria para atender muito bem. A gente tem Monster, que é muito bom, também saiu Pluto agora, então 20th Century Boys como anime também seria perfeitinho. Talvez o live action agrede mais as pessoas, porque essas histórias, elas têm um ritmo bem diferente. A galera mais jovem, os jovens dinâmicos, que estão ali na endorfina rápida, TikTok e tal, demora para engatar essa série. Vai assistir um Pluto, fala, puta, não acontece nada na série, quero ver porrada, quero ver show e tal. É natural isso daí, é outra geração, mas talvez o live action funcione melhor, porque a pessoa já vai com a cabeça, fala, pô, isso aqui é uma série, um pouco mais longa, e não vai naquela coisa, pô, é Seinen, é Seinen, então é Berserk, então é Vagabonde, tem um meme, a galera conhece dois Seinen só, é Vagabonde e Berserk. É uma história que foca principalmente no suspense. E a primeira vez que eu li, me surpreendi, e virou meu top 1. Não à toa, já falei para vocês, tatuei aqui no peito, 20th Century Boys, porque eu sou um garoto do século XX. Sul-americano Diego, será que o Gorosei recebe sim dano de Haki do Rei, mas o Luffy ainda não está no nível suficiente para dar dano permanente? Cara, ele está, ele está. Ele derrotou o Kaido, quem que derruba o Kaido? O Kaido, lembra que ele mostrou ali quem poderia lutar com ele de igual? Pareceu o Zback, pareceu o Roger, pareceu o Shanks, pareceu o Barba Branca, pareceu o Luffy. Então quando o Kaido mostrou aquela ceninha ali do Luffy no meio dessas feras, já dá para saber o nível do Haki dele, ele estava machucando o Kaido, o Kaido estava cuspindo sangue só antes do Gear 5 ali. Por isso que até falo, uma das críticas que eu geralmente trago para o Gear 5 é que o Luffy poderia ter se dado muito bem com, sei lá, com uma quarta forma do Gear 4. Não precisava do Gear 5 em um ano. Apesar de hoje eu gostar bastante, me divirto, acho super legal, mas eu acho que, sei lá, poderia ter colocado, pô, Gear 4, 4 transformação, Tiger Man. O infame Tiger Man. Mas, voltando ao cerne da pergunta, Haki o Luffy tem, com toda certeza. Tá? Se, na Ilha dos Homens Peixes lá, que o Luffy derrubou, acho que 50 mil Homens Peixes e o Oda respondeu em USBS que o Luffy, naquele ponto, ele tinha metade do Haki do Shanks e agora em um ano ele tá bem aqui parado. Por isso que a gente vai ter até um clash do Luffy e do Shanks. Pode aguardar. Eles vão ter um confronto. Tipo o Barba Branca e Roger, 4 dias lutando sem nenhum vencedor, mas vai ter a cena dos dois colidindo e não se encostando. O Luffy tá no mesmo nível dessas feras. Então você falar que o Luffy não tem Haki suficiente pra revestimento pra filho de um Gorosei é como você falar que o Roger não tem. Um Barba Branca. Aí não dá, né? Tá bom? Tem um segredo a mais por trás dos Gorosei. No último capítulo a gente viu que o Vênus perdeu metade do rosto e tava voltando como se fosse tinta. É estranho. Eles aumentam de tamanho, eles diminuem. Aquilo lá não parece ser um corpo original de uma fera. Tem algo a mais. Pode ser um poder de emu, aquela coisa do satélite. Pode ser demônio da tinta. Não acho que tenha a ver com durabilidade e resistência na questão de Haki. Porque nesse ponto eu acho que ninguém supera o Kaido. Tá bom? Valdemir de Vieira. Pra mim, quem é o personagem mais criativo até agora no mangá? De qual série? Você não falou de qual série, né? De Obis? Ou posso pegar qualquer uma? Vou pegar qualquer uma que acho que fica mais fácil. Eu acho que o personagem mais criativo, lembrando, né, galera, que hoje são outros tempos, hoje você tem um monte de histórias que se valeram desse arquétipo e é uma coisa mais comum. Mas eu acho que o personagem mais criativo já feito foi o Meruen de Hunter x Hunter. Eu acho o desfecho dele, todo o início da história, e a conclusão dele como um vilão, uma das coisas mais bem escritas, mais surreais já feitas, a conclusão dele é absurda. Tá bom? Então eu acho que ele é o personagem mais interessante já feito na questão de desenvolvimento. Você tem outros personagens que chegaram depois aí na sequência que são maravilhosos. Você tem o Kuzuki Oden, pô, cara, começa a história fazendo um churrasquinho em cima do amigo dele morto. O Oden, ele poderia ter uma história só dele. Poderia fazer um mangá só do Oden, que eu tenho certeza que seria sucesso. Tem vários personagens. O Oden se destaca bastante nesse ponto, na minha humilde opinião. É até um personagem que aparece pouco, são basicamente em flashbacks, mas que você se apega e fala, cara, esse personagem é da hora. Eu queria ver uma história só das aventuras de Kuzuki Oden. E fora outros grandes personagens também que foram adicionados com o passar do tempo em outras histórias. Mas eu vou pelo choque, eu vou sempre pelaquela, caramba, isso aqui nunca tinha visto nada igual e tal. Meruen de Hunter x Hunter, na minha opinião é o personagem mais bem escrito de todos os mangás, com toda certeza. João Hélio, quais serão os arcos posteriores a Elbaf? Então, será que a gente vai ter arcos posteriores a Elbaf? A gente vai ter Elbaf, isso é certeza. Tomara que seja um arco longo, estilo ano, seria bem legal, mas se for como Egghead, também ficará da hora, Cachorro de bola. Depois disso, a gente tem quais ilhas nomeadas? Só tem Lodestar. Lodestar é a última ilha que o Logi Pouze aponta e aqui você tem o Poneglyph que diz que você tem que voltado. comecinho, juntar os Poneglyphs para conseguir chegar em Lothtale. Só que como o Luffy tem a Robin e eles já vão chegar lá, depois disso, só sobra eles irem realmente para a última ilha. Não tem nenhuma outra ilha relevante ou importante nomeada. Não acho que o Luffy vai voltar na Grand Line, a jornada dele agora é para frente, até o final. Lodestar, Lothtale. Termina com ele na Chompice? Duvido muito. Eu acho que ele acha o One Piece, descobre a verdade do mundo, aí a gente começa o arco final da Grande Guerra, tá bom? Mas se você for ver, tem só mais dois arcos aí para a gente saber o que é o tesouro One Piece. Tá chegando no fim, né? Lu Pistone, primeiramente, tá mandando um abraço aqui para todo mundo e ele viu uma teoria muito brava de que o Morgans das fake news era integrante dos Piratas Rogers. Se notar, tem um personagem que tem um chapéu que parece muito com o do Morgans. Então, apesar de ser diferente, o Oda, ele... Cara, o Oda é complicado também, né? Ele vai no SBS, o cara fala, qual que é a do Morgans aí, né? É uma transformação híbrida, ele é um mink, né? Eu tinha perguntado se ele era um mink, e o Oda falou, não, o mink são os mamíferos, tem pelo e tal. Não, ele é um usuário de uma Akuma no Mi, só que ele está sempre nessa forma. E o Oda finaliza assim a perguntinha, quem será que é esse personagem? Por que será que ele está se escondendo? Por que será que ele nunca mostra o seu rosto? Quem seria a figura na forma original? Então você fala, puta, pode ser alguém importante, será que alguém dos piratas roja? Temos um grande problema nisso. Por quê? O Morgans, ele já estava ativo há 38 anos atrás no incidente de God Valley. Se vocês voltarem no capítulo que o Kuma, ele resgata a Dini e o Ivankov, de volta que eles chegam no Reino Sorbet, chega o jornalzinho e o Ivankov fica muito bravo. Fala assim, que cara de paz. Não noticiou nada mais do incidente de God Valley. Então não falou dele, só falou que a ilha desapareceu. Então em 38 anos atrás, ele já estava noticiando e os piratas roja estavam em God Valley. E o pior de tudo, o Morgans tem 53 anos. Ou seja, em God Valley, ele tinha 15 para 16 anos ali atuando. Eu não acho que ele é essa figura que aparece no navio do Roger. Não bate. Todos os piratas roja, se você for ver por base, eles estão na casa hoje de 70, 80 anos, mais ou menos. O Morgans não bateria tanto a idade quanto ao fato de ele já estar trabalhando no News School, no jornal, no incidente de God Valley, 38 anos atrás. Tá bom? JVG de Dier. Que lutas você acha que vão acontecer em Elbuff? Eu acho que vamos ter a volta de Enel. Faz muito sentido o Enel voltar. E eu adoraria ver o Enel sabe contra quem? Contra o Uroji. Porque o Uroji tem conexões que parecem ser de Birka. Ah, por que o Enel vai voltar em Elbuff? Ô Ivano, você tá me perguntando aí, né? Vamos lá. Já fiz um vídeo sobre isso, mas só pra contextualizar vocês, tem o pico do High West que o Iganfau cita quando os chapéus de palha chegam na Ilha dos Céus. Ele fala, ah, o pico de 10 mil metros. Ele fica até espantado que o Luffy entrou pelo Knocking Upstream, o jatão de água. Ela falou, você não veio pelo pico do Alto Oeste? E a jornada do One Piece ela é uma jornada para o Oeste. Você tem o Dr. Hiru Luke lá no comecinho falando que ele viu Cerejeiras de uma ilha que ficava Oeste. Então, tem toda a temática também do São Wukong e a jornada para o Oeste. O Luffy é uma inspiração direta disso que vem de Dragon Ball, mas também desse conto chinês super famoso. São Wukong, o Rei Macaco e a jornada para o Oeste. E se você for pegar o pico do Alto Oeste a gente tem a ilha de Elbaf que tem aquela árvore colossal que provavelmente vai ser nomeada como Migdrasil, mas pode ser, sei lá, uma árvore Adão que a gente não viu ainda perfeitamente. Quando o Frank consegue a madeira para fazer o Sonic que é a madeira da árvore Adão ele fala que essa madeira veio de uma ilha que sofreu com guerras e tudo mais. E aí você chega em Elbaf e está lá, Warland, Terra das Guerras. Pô, muito louco, né? Então, muito possivelmente a Igdrasil pode acabar sendo uma árvore Adão. Mas o cerne da questão é que Igdrasil nos mitos nórdicos era um lugar que segurava vários reinos, nove reinos ali e tudo mais. E pode ser que o topo da árvore tenha conexão com essas ilhas do céu. E por isso que o Shanks chegou rapidamente em Marineford porque ele pode ter subido a árvore e pegado algum caminho que caiu em Skypie e rumou para Marineford. Lembram? Que todo mundo fica espantado. Pô, como é que ele interceptou o Kaido e ainda chegou rapidamente em Marineford para parar a guerra? A árvore Igdrasil certamente pode ser esse caminho, tá? E Birka, a gente não sabe onde está. A gente não viu o que aconteceu com o Birka. O Enel destruiu completamente. Só que se você for pegar tematicamente o Enel, ele parece uma representação do próprio Thor, o deus do Relâmpago. Inclusive, ele tem um golpe chamado El Thor. Então, pode ser que Birka está conectado diretamente acima de Elbaf. Uma terra de deuses e tudo mais, eles têm uma conexão. E por isso que o Enel saiu de Birka achando que ele era um deus. E não à toa chegou na lua, a cidade lá, subterrânea da lua, se chamava Birka também. Então, se o Enel voltar, vai ser em Elbaf e casa muito bem. Só que eu não acho que ele é um personagem que vai lutar com o Luffy. Não faz sentido o Luffy lutar com ele de novo. Ele lutou com o Rob Luth, vai lutar com o Enel de novo. Já derrotou uma vez, né? Coloca contra quem? Contra o Roji. Perfeito. Perfeito. Porque se o Roji for um Birka e pegar o Enel e descer-lhe a porrada, seria maneiro. Ou então o Enel, sei lá, derrota ele também. Faz um lutão ali. O Enel pode voltar com as autômatas, os seus robozinhos. Eu acho que é uma luta que vai acontecer. O Roji vai estar participando, sem dúvidas, de Elbaf e vai lutar contra os chapéus de palha. Pode ser contra o Enel. Eu adoraria ver essa luta. Eu também quero ver muito o Soap, né? Mostrando aí o caminho para o bravo guerreiro do mar. O Príncipe Loki pode ser o grande antagonista desse arco. Oda colocou uma silhueta para não mostrar muito sobre ele. Ele ia se casar com uma das filhas da Big Mom, então tinha a intenção de se aliar a uma das piores piratas de todos os mares. E o Príncipe Loki pode acabar sendo esse antagonista. Eu não acho que vai ser um arco somente de personagens amigáveis e festa e solstício do verão, Deus Sol. Não, tem que ter um antagonista, né? Então o Príncipe Loki pode acabar sendo um bom oponente aí para os personagens. Melo Tricolor, por que o Crocodile não foi de base quando o Dufo Flamengo ceifou o pescoço dele lá em Marineford? Não tinha haki no ataque? E o golpe do Barba Branca com a Okiji? Também não tinha haki? Faz sentido isso? Tudo na Guerra de Marineford. Faz sentido sim, faz sentido sim. O Akainu, ele tomou um corte também do Josui e do Marco no ombro e ele fala, droga, usuários de haki, você vê o corte se fechando. Ele fala isso daí lá. Então por que que não causou? Por que o Crocodile não morreu? Por que? Isso aqui acaba explicando Idres Rosa, tá bom? Aí tem que voltar um pouquinho na cena lá para vocês acharem essa base. É possível você mesclar o haki defensivo com a propriedade da sua fruta. O Doflamingo, ele dá um bicudão bem na costela do Luffy com o haki e o Luffy faz o que? Ele usa elasticidade para defender. Ele não fica só no endurecimento. Ali, isso é muito importante. A gente descobre que você pode atribuir haki a propriedade do seu fruto, tá bom? Então por isso que eles não sofreram esses danos. Eles cortam, eles podem sentir uma dor e tudo mais, só que eles têm um haki que consegue se defender porque ele é mesclado com o Akuma no Mi. Essa cena do Luffy contra o Doflamingo exemplifica bem isso daí, tá bom? Mas também pode ser que eles tinham haki de observação e, sei lá, moldaram o corpo ou deixou cortar e era só areia. Dá para fazer várias explicações aí, tá bom? Não é nenhum fulo de roteiro não, mas a cena do Luffy ela explica bem que você pode moldar haki com a propriedade da fruta. MaxLife 2K24, qual vai ser a importância do Fugitora para a obra? Eu adoro o Fugitora desde a época de Dressosa tem uma cena eu acho que é uma das melhores cenas de One Piece porque é aquela cena que fica gravadinha na mente, sabe? Que eu adoro que é quando o Luffy está no bar que ele está perdendo nos dados, né? E aí o Luffy fala ô velhote, estão roubando você aí e tal e ele, ah, estão me roubando, né? E ninguém sabia quem que era a figura e foi uma revelação muito maneira porque ele derrota os caras que estavam roubando ele e ele vai saindo e o Luffy fica espantado com o ponto dele e fala ô velhote, eu me arrepio só de falar e aí ele fala o seguinte ele fala pro nosso bem é melhor você não saber aí ele sai caminhando e lá fora ele coloca o manto de Almirante foi uma das entradas mais épicas que eu já vi em qualquer anime eu me arrepio só de falar eu acho essa cena maravilhosa e foi onde eu falei cara, esse personagem é da hora a fruta dele é uma das frutas que eu mais gosto acho quebradíssima agora, qual que é o propósito do Fugitor? Eu acho que ele vai estar presente na parte da reconstrução da marinha porque se você for ver as coisas cada marinheiro tem a sua própria justiça a dele é uma justiça cega se pudermos colocar assim então seria a justiça mais limpa mais boa do mundo de One Piece a justiça realmente cega ele não consegue julgar as pessoas nem nada pela visão ou tirando algo precipitado ou não é aquela justiça do Akainu que quer matar todos os piratas e acha que todos são ruins ou aquela mais preguiçosa do Aokiji a dele é uma justiça cega e é uma coisa mais equilibrada eu acho que ele vai estar presente na reconstrução da marinha com os novos membros da SWORD então a importância dele é essa mas mais do que isso é qual foi o evento que fez o Ixô se cegar isso é animal e o SWORD ele tem que falar pra nós ele tem que contar a espada dele acabou de ser revelada como uma espada vinda diretamente do país de Wano será que ele é do país de Wano? ele tem trajes que parecem que remetem o próprio nome dele também é um nome oriundo do país de Wano e a espada dele uma das 12 lendárias feita pela família Fugetos será que o ato que fez ele se cegar foi a morte do Oden? será que é isso? vale a questão também de que quando começou o arco do Wano o Kizaru falou Big Mom e Kaido estão indo pra Wano quer que eu vou lá interceptar? o Akainu falou não vai porque a gente não tem informação sobre os samurais então será que o Ixô ele não passaria informações sobre o país? ele não né é o que dificulta um pouquinho ele fazer parte disso lembrando que ele também que ele entrou pelo draft mundial na marinha durante o timeskip que foi uma escolha que eles fizeram de diferentes iles então ele não poderia estar no país de Wano que não é um afiliado do governo mundial tinha que estar fora dali como ele saiu de Wano? aí fica difícil a gente saber a gente sabe que um navio partiu 55 anos atrás depois disso fica um pouco obscuro quem conseguiu escapar dali ou não mas eu acho que a importância dele o evento que fez ele se cegar está ligado diretamente às maldades do governo mundial porque o Oda agora ele está trabalhando muito aquela dicotomia você tem dois lados da história Reino Antigo e a colisão dos 20 reinos e o Vegapunk está batendo na tecla não dá para saber quem é bom ou quem é mau nessa história porque cada um tem a sua ideia e a sua versão só que o Oda ao mesmo tempo ele vem constantemente relembrando para nós que os Teire e o Bito são maus olha a história do Kuma aqui inteirinha até o Saturno aparecer e mexer com Kuma eu mesmo tinha dúvidas se o Gorosei não era só uma galera que era controlada por medo mas não ele chama os caras de inseto não gosta mesmo da humanidade então eu acho que o Ixô ele vem para reforçar qual é o lado correto nesse tempo atual do Reino Antigo talvez fique interpretativo 800 anos atrás a gente vai pô talvez o governo mundial não tenha surgido com uma má vontade uma má ideia mas se corrompeu ao longo do tempo e hoje a gente tem São Charles os Shauri essa galera aí dos nobres que montam escravos talvez o ideal inicial deles para barrar o Reino Antigo não foi ruim e por isso que fica bem interpretativo só que nos tempos atuais eu acho que o fato do Ixô se cegar foi porque ele viu alguma atrocidade e não à toa a primeira coisa que ele fez quando entrou foi tentar acabar com o sistema Shichibukai ele não concordava que o governo abrigasse esses piratas que faziam maldade sobre a bandeira do governo então o objetivo do Fugitora é sem dúvidas estar presente na reconstrução da marinha porque quando o exército revolucionário derrubar o governo mundial eles não vão desmantelar a marinha a marinha é uma força muito importante não está em guerra direta não é inimigo direto dos revolucionários eles são inimigos os revolucionários são inimigos do governo mundial e a marinha tem que continuar para manter a ordem então eu acho que o Ixô vai estar na linha de frente pode ser quem sabe o Almirante de Frota seria legal pra caramba é um dos melhores personagens de todo o One Piece e não à toa fiquei um tempão aqui falando dele mas eu quero saber porque ele se cegou legal né é isso meus amigos bastante pergunta respondida espero que vocês tenham gostado se divertido se você gostou faz o que? deixa um likezão até a próxima tá bom? valeu por assistirem fui tchau 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 tchau